As relações entre desenvolvimento científico e a língua chinesa foram tema de seminário realizado em dezembro no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. O debate foi promovido pelo Penses, o Fórum de Pensamento Estratégico da Unicamp. Tem três grupos no Penses que são de grupos mais estáveis, são grupos constituídos de professores que discutem. Então tem um que é sobre esportes, o outro sobre educação e esse que é sobre Brasil-China. Esse grupo Brasil-China do Penses, ele se foca nesse estudo das relações entre esses dois países e nas várias dimensões também, educação, trocas comerciais, trocas culturais. E o Fórum de hoje é sobre a relação entre ciência e linguagem, na verdade. Até que ponto o desenvolvimento científico chinês tem a ver ou não com a sua ocidentalização. Os expositores convidados contribuíram para responder questões como a da influência ocidental na China. Todos os costumes chineses estão lá, todos os valores chineses continuam lá dentro. Então, o que a China passa é um processo de modernização, não de ocidentalização. A linguagem acompanha esse conjunto. Então, novos elementos na língua, novas expressões e assim por diante vão sendo criadas para acompanhar a China na sua comunicação globalizada hoje. A linguagem, quando a gente pensa sobre ela, a gente às vezes tem a impressão de que é algo estático, fixo, que está ali, pronto, que foi concebido assim e que de vez em quando tem umas reformas ortográficas e tal. Na verdade, ela está sendo recriada e montada constantemente. E agora a China está na internet também, embora tenha brigado com o Google, etc., está na internet. Então, você tem toda essa produção de novos conhecimentos ali e, consequentemente, a linguagem tem que acompanhar. É um passo muito grande, assim, que as pessoas às vezes dão, dizer que, bom, dada uma certa linguagem, por exemplo, mandarim ou poderia ser alguma outra língua não ocidental, não indo-europeia, não se pode fazer ciência nessa língua dos mesmos modos que nós fazemos ciência no Ocidente. Eu creio que isso é um passo muito arriscado. Nós devíamos ter um pouco mais de pé no chão e tomar cuidado com esse tipo de inferência, porque a ciência pode ser feita em várias bases linguísticas, não só as bases linguísticas ocidentais. Para saber mais, acesse gr.unicamp.br barra penses. A CIDADE NO BRASIL